Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os meus produtinhos que chegaram lá da loja do Ateliê da Rô. Antes de mais nada eu queria avisar vocês que todos os contatos da Rô estão aqui embaixo na descrição do vídeo. O link da lojinha pra vocês irem lá consultar todos os produtinhos e o WhatsApp também pra vocês mandarem o WhatsApp pra ela pra tirarem as suas dúvidas, verificarem valores, consultarem frete também e fazerem o pedido de vocês, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo toda a rede social do Ateliê da Rô também. Então corre lá pra seguir no Instagram pra vocês não perderem todas as novidades, no Facebook também. Lembrando que sempre vai ter novidade lá na lojinha, então fica sempre de olho lá, tá bom? Eu sempre recebo pedido de vocês de indicação de lojinha que dá pra encontrar várias coisas, aviamento, produtinhos pra gente que trabalha com artesanato. Então eu super recomendo a lojinha da Ateliê da Rô, eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Assista o vídeo até o final porque tem muitas coisas lindas e muitas dicas pra vocês também, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então vamos começar! Então agora eu vou abrir aqui juntinho com vocês, não vejo a hora de ver todos os meus produtinhos porque a Rô é muito caprichosa. Gente, olha só que mimo, que delicadeza! Aqui já dá pra vocês terem uma noção de como a Rô é caprichosa. Já começo agradecendo a Rô por esse carinho. Olha só que linda, gente! A lembrancinha que ela me mandou de outubro rosa. Olha só que mimo! Três balinhas super fofinhas. Olha só, outubro rosa se toque. E aí ela me mandou uma cartinha também, deixa eu ler aqui junto com vocês. Oi, lindezas! Seja bem-vinda ao nosso time, obrigado por aceitar o convite. É um prazer enorme ter você conosco. Espero que aproveite a caixinha de mim, mas foi preparada com muito amor pra você. Beijos, Rô! Eu que agradeço, Rô, pelo carinho. É um prazer pra mim trabalhar com empresa assim, que pensa na gente, que envia tudo direitinho, com responsabilidade, com capricho. Agora a gente vai abrir aqui o nosso pacotinho. Olha só que capricho o adesivo do ateliê da Rô. Gente, olha só, tudo que a gente ama pra trabalhar com artesanato, muito capricho na embalagem. Eu amo! Já vou até passar aqui pra vocês o telefone, mas aqui embaixo na descrição está todos os contatos completinhos, tá? Então você pode pausar o vídeo aí, ó, e anotar direitinho. Gente, olha só que linda essa fitinha métrica que a gente pode usar até como chaveirinho. Vou até abrir aqui pra vocês verem. Gente, olha só que coisa mais linda que vocês encontram lá na lojinha da Rô. Então aqui você puxa a fitinha, tá vendo, ó? E aí ela trava, e aí depois você aperta aqui o narizinho, ó, e aí ele puxa de novo a fitinha. Comenta aí embaixo se vocês também são assim, se vocês gostam muito de trabalhar com produtinhos fofinhos assim como eu. Coloca aí embaixo nos comentários. Aproveita, gente, e deixem aqui embaixo sugestões de produtinhos que vocês querem encontrar lá na lojinha do Ateliê da Rô. E aí eu vou passar pra ela também, tá bom? Então lá você encontra fitinhas super fofinhas dessas aqui. Gente, olha só a quantidade de botãozinho super fofinho que ela mandou pra mim. Eu uso muito, eu gosto muito mesmo de usar eles como aplique mesmo, enfeitinho, estojinho, capinha de caderno, sacolinha. Dá pra fazer vários trabalhos lindos. Até como aplique de porta-retrato, de quadrinhos, dá pra fazer várias coisas. E eles são lindos assim, em formatinhos diferentes. Olha só esses dois. Olha esse de joaninha, que coisa mais linda. Vou mostrar aqui todos pra vocês. Olha esse que lindo de joaninha vermelha. É muito legal quando você encontra em um só lugar vários produtinhos assim, porque você pode fazer uma comprinha e pagar só um frete. E aí quando você recebe tudo assim, com muito carinho, com muito capricho, é mais legal ainda, né? Gente, olha só esse aqui, que mimo, de mini tesourinha. Olha só que coisa mais fofa. É muito lindo, né? E tem esse daqui também, ó, que é de mini máquina de costura. Olha só que coisa mais fofa. Vão colocando aí nos comentários qual produtinho vocês gostaram mais, tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu gosto demais de saber a opinião de vocês. Tem também esses aqui, ó, mais basiquinhos, verdinho, amarelinho. Lá na lojinha dela tem muitas, muitas opções pra vocês também. Gente, olha só quantas opções em aviamentos. Então eu vou pegando aqui pra vocês verem. Olha só que lindos modelinhos de rendinha que você encontra lá. Então pra poder você fazer ponteirinha, bonequinha de EVA. Ficam super fofas nos detalhes, nos acabamentos. E dá pra fazer não só em bonequinhas, mas em capinhas, em peças planas também. Pistojinhos, sacolinhas. Dá pra usar em muitos trabalhos. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só quantas opções de cores. Não vejo a hora de usar nos meus trabalhos. Coloquem aí nos comentários também quais trabalhos vocês usariam, tá bom? Tem essa rendinha na cor rosa também. É daquela que já vem toda frisadinha, tá vendo? Muito linda. Tem lacinhos também. Mini rosinha, super fofas. Então veio essa cor clarinha, rosinha. E veio essa lilás também, super fofa. Essa é daquela, gente, que já vem com aquele tulezinho embaixo. E com o galinho também, tá vendo? Ó, aqui na parte de baixo. Aqui tem mais alguns modelinhos de botõezinhos que eu amo. Gosto muito de usar. Olhinho móvel, que fica bem legal em ponteirinhas. Eu já usei várias vezes aqui no canal. Eles são super legais. Fica bem divertido. Meia pérola também, que eu uso muito. E é muito legal, assim, quando você encontra com várias cores diferentes. Ima, que a gente usa muito aqui no canal mesmo. Eu já ensinei vocês a fazerem vários imas de geladeira. São muito legais pra fazer painéis, trabalhos pedagógicos, aqueles escolares. Se você não for inscrito aqui no canal ainda, clica aqui embaixo pra se inscrever. Pra não perder os muitos vídeos que vão vir por aí usando todos esses produtinhos aqui, tá bom? Pompom, que a gente usa muito pra fazer uma graça em algum trabalho. Fica muito legal, muito lindo. Deixa o trabalho da gente super delicado. Dois pacotinhos desse super fofinho aqui, ó, que a gente pode usar como aplique também. Esse daqui são de frutas vermelhas. Vem com 12 unidades aqui no pacotinho. E esse daqui também super fofinho. Esse daqui é o candy com 12 unidades. Então, legal, gente, é que vem vários modelinhos aqui dentro, tá vendo? Pinta a bolinha você também encontra lá no ateliê da Rô. Eu recebi também um kit dessa caneta aqui, gente. Ela é uma caneta esferográfica. Essa daqui é aquela caneta cis. O legal é que essa caneta, depois que secar, ela não mancha. Então você pode usar pra desenhar cílio, pra desenhar no EVA, pra fazer os detalhes de rostinho, pra escrever. É uma dica super legal e tem várias cores diferentes. Então já anota aí, ó. Essa caneta aqui você também encontra lá no ateliê da Rô. E ela me mandou, gente, também duas caixinhas desse lápis de cor. Esse lápis de cor aqui é aquele soft, que a gente também usa pra sombrear. Ele também dá pra sombrear. Também dá pra fazer os risquinhos do cabelo, os risquinhos do rosto, o detalhe do rosto, o cílio também. E o legal é que lá você encontra esses tons aqui, ó, que seriam os tons de pele que dá pra gente usar. E o colorido também. E é claro que vai ter vídeo aí no canal, mostrando pra vocês, eu utilizando esse lápis soft e as canetas também, tá bom? Então já vou anotando aí, ó, os produtinhos que vocês mais gostaram. Ela me mandou também caneta permanente. Então tem essa daqui, ó, de ponta dupla. De um lado a pontinha é mais fina. E do outro lado, essa ponta aqui mais grossa. Veio também o lápis pega-bolinha, que é aquele lápis que você consegue pegar a pérola, sabe? Mais rapidinho pra você ir aplicando, pra você ir colando. Então é só você ir apontar. E depois é só ir pegando as bolinhas, as pérolas. Também vou usar muito ele aqui no canal. Recebi também três modelos de viés. Inclusive eu até já fiz esses dias mesmo um vídeo aí no canal ensinando a fazer uma capinha de celular que eu usei viés. Então viés dá pra você usar em vários trabalhos diferentes. E olha só que modelos fofos e bem delicados esses aqui. São bem legais pra usar no EVA também. E aí ela me mandou também uma caixinha de giz pastel oleoso. Que vocês sabem que eu gosto muito de usar. Então olha só que legal. Lá na lojinha você encontra essa caixinha aqui de 25 cores. Tá vendo? São muitas opções. E também recebi da Rô essa tesoura aqui. E vocês sabem que é legal utilizar cada tesoura pra uma função. Então lá na Rô vocês encontram vários modelinhos. Eu amo tesoura e sempre que eu posso eu tô adquirindo mais. Como vocês puderam ver, só em uma caixinha pequenininha assim vem vários produtos. Então a Rô manda super bem embaladinho. Você vai economizar no frete. Além de vir tudo assim com muito carinho, perfumado, com muito capricho e super delicado. Então é isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida coloca aqui nos comentários. Clica muito no gostei se você gostou. Aproveita pra compartilhar esse vídeo com as amigas arteiras, nos grupos de artesanato. Eu te agradeço muito. Também quero agradecer muito o ateliê da Rô pelo carinho, pela confiança, pela delicadeza. Eu amei muito. Muito obrigada. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.